Hello, friends! O canal voltou, eu voltei, o canal está refaginado e eu também tinha que voltar com alguma coisa nova, né, gente? Então, vou levar vocês pra conferir essa transformação que eu vou fazer no cabelo, porque, gente, olha essa raiz, gente, olha o sabor dessa raiz. Então, bora comigo fazer essa transformação! Tchau! Tchau! Voltei agora com o resultado, como ficou meu cabelo já aqui no meu cantinho. E olha só como que ficou, gente, a raiz ficou mais escura, né, o cabelo já não tá mais tão claro como ele estava, né, como eu sempre faço, porque eu sempre puxo bastante luz, então ele sempre fica bem loirinho, né, dessa vez não, ó. Eu tentei a raiz com um louro escuro, né, então aí já tirou aquela marca de raiz bem escura, né, que o meu cabelo é um castanho claro. E as pontas continuaram um pouquinho mais claras, mas vocês veem que ele ficou bem, um loiro bem sutil, sabe? Deu uma escurecida ali. Eu gostei? Gostei! Me acostumei? Ainda não, não me adaptei ainda com o cabelo mais escuro, porque eu já uso o cabelo claro já há um bom tempo, então ainda não me acostumei, mas se eu ainda não me adaptar nessa cor, vou voltar no processo tradicional, que é de puxar as luzes mesmo e voltar pro louro, que é a cor que eu gosto. Mas ficou assim, ó, fiz o contorno aqui em cima, então dá pra eu colocar aqui pro ladinho, ó, aí dá pra abrir mais, mais louro por aqui, e aí ficou essa cor, gente, ficou um louro escuro, mesclado, ficou mais ou menos assim. O que que vocês acharam dessa transformação? Curtiram? Então coloca aqui nos comentários o que que você achou desse cabelo, se você gostou, se você não gostou, se você acha que ficou bonito, se você acha melhor o cabelo bem loiro do jeito que tava, coloca tudo aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E por hoje é só, gente, beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!